E nós vamos acompanhar, como sempre, aqui na TV Justiça, ao vivo, direto do plenário. Podemos nos sentar. Na imagem, ministros em plenário. Vamos já no início, abertura da oitava sessão ordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal, com a leitura da ata da sessão anterior. Antes, porém, quero cumprimentar, senhoras ministras, senhores ministros, e antes de abrir o julgamento que se seguirá, eu gostaria de dar uma palavra em nome da presidência, em relação a um evento do mês. Então, a secretária pode proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da oitava sessão extraordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada em 24 de março de 2022. Presidência do senhor ministro Luiz Fux, presentes à sessão, senhores ministros, Dilmar Mendes, Ricardo Levandóvis, Ricardo Indúcia, Dias Tófoli, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Paquim, Alexandre de Moraes, Nunes Marques e André Mendonça. Procurador-Geral da República, doutor Antônio Augusto Brandão de Aras. Abriu-se a sessão às 14 horas e 34 minutos. Sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Não havendo nenhuma objeção, eu considero aprovada a ata. Senhoras ministras, Carmen Lúcia, nossa vice-presidente, Rosa Weber, senhores ministros, Dilmar Mendes, Ricardo Levandóvis, Dias Tófoli, Luiz Roberto Barroso, Luiz Edson Paquim, Alexandre Moraes, Nunes Marques, que está no vídeo. Ao centro da mesa, o excelentíssimo ministro Luiz Fux, presidente do STF. Os advogados e advogados aqui presentes, nós estamos aproveitando, o Supremo Tribunal Federal, o fim de março, que é o mês das mulheres, para apresentar uma publicação temática denominada Produção de Mulheres em Direito Constitucional, que traz a bibliografia produzida exclusivamente por autoras mulheres em temas de direito constitucional e áreas correladas, bem como a apresentação da legislação e jurisprudência sobre os temas relacionados ao direito das mulheres. São 100 indicações que podem ser utilizadas pela comunidade jurídica, gabinetes e todo o poder do STF. Ministro Luiz Fux, presidente do STF. Porque, embora haja significativas obras sobre temas constitucionais escritas por mulheres, esses trabalhos, em geral, não encontram o mesmo eco na comunidade acadêmica, quando comparado a trabalhos de renomados constitucionalistas do gênero masculino. Aliás, o Observatório de Direitos Humanos tem um programa denominado Cites de uma Mulher, que é exatamente a citação das mulheres que atuam na área acadêmica e jurídica. Esse fenômeno da invisibilização da mulher, autora de obras e artigos, no âmbito do direito constitucional, é reflexo de uma estrutura social que exclui mulheres nos grandes espaços de circulação e divulgação do conhecimento. Então, eu registro que a iniciativa está alinhada ao objetivo de desenvolvimento sustentável da ONU de número 5, igualdade de gêneros. E eu exibo aqui, para vossas excelências e para o público geral, o volume, ele traz a indicação da autora e o link onde se encontram os artigos mencionados. Sem prejuízo, também traz a jurisprudência das eminentes ministras que compuseram e compõem essa casa, inclusive também, digamos assim, acórdãos de mulheres de tribunais de Alhulis. De sorte que essa foi a culminância da iniciativa do Poder Judiciário em homenagem ao Mês Internacional da Mulher. Sugiro a todos que consultem essa iniciativa acadêmica da Suprema Corte. Feito esse anúncio, passamos então ao julgamento dos dois primeiros processos da pauta, ambos da relatoria de vossa excelência, ministra Carmen Lúcia. A aguição de descumprimento do preceito fundamental 760 e a ação direta da inconstitucionalidade por omissão 5.4. Gostaria de esclarecer que os advogados que sustentam mais de uma ação terão prazo dobrado de 30 minutos. E aqueles que defendem uma ação, bem como os amiticúrios de uma ação, terão 15 minutos. Se forem mais amiticúrios, o prazo será dobrado e dividido entre o número correspondente de amiticúrios. Eu tenho todo o cálculo feito aqui. No momento que os senhores assumirem a tribuna, eu vou anunciar qual o tempo que eles forão para a sustentação oral. Então, concedo a palavra, a sua excelência, a ministra Carmen Lúcia, para o relatório da ação de descumprimento do preceito fundamental 760 e da ação direta da inconstitucionalidade por omissão número 54. A excelência tem a palavra. Senhor presidente, ministro Luiz Fux, senhora ministra vice-presidente, Rosa Weber, também relatora de uma das ações desta assentada, senhores ministros, senhor procurador-geral da República, Obrigada, senhores advogados. Eu faço um cumprimento especial aos que atuam nesses processos e que ainda hoje, quer como autores, quer como a Miss Cúria, ainda estão apresentando documentos e dados como a chegas a este Supremo Tribunal Federal para que o sistema não se desce de forma integral. Senhores profissionais da imprensa que acompanharam a pauta, especificamente com mais ênfase dos processos, hoje reunidos, senhores servidores. Eu inicio, senhor presidente, agradecendo a vossa excelência por ter pautado os processos relacionados neste grupo de ações e todos eles com referência à questão central de cumprimento ou descumprimento, como alegado, de comandos constitucionais asseguradores da obrigatória proteção ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Sei das dificuldades de uma pauta que a presidência tem e quando pedimos no mês de novembro, a ministra Rosa e eu especificamente, quanto a estes, nós entendemos que as questões que foram postas, como vossa excelência esclareceu, da matéria eleitoral com prazos determinantes, seria sucedido por aqui e, portanto, sou grato à vossa excelência por este acolhimento. Queria apenas fazer um registro antes de passar a alguns itens específicos do relatório, presidente. Este Supremo Tribunal Federal tem, em seu acervo, pelo menos até ontem, 29 de março de 2022, 1.664 ações de controle abstrato e intramitação. E, deste total, pelo que pude apurar, quase 80, aproximadamente 80, tem como objeto específico e direto a questão constitucional ambiental. Deste total, eu mesma sou relatora de 11, seis estão nessa sentada, duas outras foram liberadas por vossa excelência, em embargos, uma outra está em tramitação no plenário virtual e apenas duas, mas o que eu estou chamando a atenção é apenas para a circunstância de que nós estamos com estas sete ações, seis de minha relatoria, e a ação direta de constitucionalidade e promissão relatada pela ministra Rosa Weber, cuidando de aproximadamente 10% do total de ações sobre esta matéria neste Supremo Tribunal Federal. E também queria observar, inicialmente, para os senhores ministros, Ministério Público, senhores advogados e cidadãos, que a referência a esta pauta tem uma importância fundamental para o direito à vida e não para apenas um dos itens do direito à vida. E não interessa apenas aos brasileiros, nem ao Brasil, mas a pauta, embora prevista na Constituição em tratados e conversões internacionais, interessa hoje, globalmente, eu diria, a questão planetária, porque estamos com a questão do clima cuidando do que é de interesse de todos os habitantes deste planeta, como afirma a Constituição, para gerações futuras. O resultado é outro dado, o que é certo é que este é um tema que, como V. Exª tem posto em mais de uma ocasião, tornou-se objeto desde a gestão do ministro Dias Toffoli, de uma forma especial e com ênfase agora, no observatório que foi constituído no Conselho Nacional de Justiça, exatamente para que se tenha a efetividade de todas as ações que dão respeito a temas ligados a direitos humanos e, especificamente, ao direito ambiental. A natureza obriga. O ser humano dispõe, a terra se impõe. Ninguém hoje em sã consciência ou com alguma consciência, nem o mais feroz escravizador de gentes e de terras, haverá de ter a ilusão de que pode dominar a natureza. Não pode. Eu, desde muito cedo, presidente, escutei que Deus perdoa tudo. O ser humano perdoa às vezes, a natureza não perdoa, nunca. Eu acho que nem os mais tirânicos tempos deixaram de comprovar que a natureza cobra fatura quando ela é maltratada ou destratada e não para apenas os viventes de um tempo, mas de outros tempos. Porque a natureza não se deixa morrer sem levar junto àqueles que a mutilaram. E o que se põe em julgamento nestas ações hoje, em pauta e em todos os processos, em curso neste Supremo, é um conjunto de questões trazidas, basicamente, nos casos de que sou relatora, por partidos políticos, nestas duas que a vossa excelência acaba de apregoar, sobre ações e omissões do Estado brasileiro, especificamente ao Poder Executivo, aos órgãos e às entidades a ele vinculadas, que estaria causando a desproteção do meio ambiente no Brasil, numa matéria que a Constituição impõe expressamente a proteção, que é a do meio ambiente. Basicamente, nessas duas primeiras ações, o que se põe é a destruição pelo desmatamento ilegal e irregular da floresta amazônica, que é constitucionalmente, expressamente, tida como de preservação obrigatória, como patrimônio nacional. A gente poderia até dizer, presidente, que estes dados que inicialmente eu apresento, sobre o número de ações no Supremo e a ocupação com a floresta amazônica, a doutrina que se foi firmando, a jurisprudência que nós temos, seria para os ministros do Supremo Tribunal Federal, agora uma novidade, e uma novidade porque o direito ambiental tomou bulto e importância maior nos últimos tempos. Não é assim. Eu não quero deixar de mencionar, presidente, neste início, antes mesmo de pontuar os itens centrais deste relatório, e antes de ouvir as sustentações orais, que o ministro que chegou mais novo neste Supremo Tribunal Federal, no final do século XIX, ainda com volta de 30 anos de idade, e, portanto, manifestou sua preocupação com este tema naquele final de século, com o ministro Alberto Torres, cujas ideias em tantos campos eu não posso concordar, mas que neste caso específico, manifestou sua preocupação com a floresta amazônica, especificamente, expressamente, no início do século XX, quando muito jovem, já não compondo mais essa casa, em 1914, ele escreveu, e eu gostaria de ler como se fosse uma epígrafe do que tem sido a atuação deste Supremo Tribunal Federal nesta matéria, presidente, porque muitas vezes se afirma que há um ativismo judicial, uma atuação desmedida. Não, o ministro, há 108 anos atrás, escrevia, pela Amazônia há muito a fazer, com respeito à conservação dos seringais, extração da borracha, ao serviço dos trabalhadores, explorados como escravos, às vezes com sacrifício da vida. A especulação, a prodigalidade e o absenteísmo atingem ali proporções incalculáveis. Não é possível confiar nas medidas, até agora as tomadas pelo governo, estou me referindo a 1914, pelo governo, sem espírito prático e defraudadas por graves artifícios econômicos. Na escolha de pessoal responsável por aqueles trabalhos lá, ele afirmava, obedeceu-se provavelmente mais às sugestões políticas do que ao propósito de escolher gente idônea. E dizia, o problema da Amazônia é gravíssimo do ponto de vista social, econômico e possivelmente político. Com os abusos de exploração, desbarato de terras e dinheiros, com a destruição vandálica de suas preciosas florestas, dos seringais e madeiras, com excesso de tributação e desgoverno e com o já considerável. E aí ele vai dizendo e comparando o que se tinha. Portanto, a preocupação com a Amazônia não é nova. Embora nós tenhamos um recorte de 50 anos, se eu considerar a década de 70, a conferência de Estocolmo, até esta data de julgamento, nós vemos que as preocupações de ontem, muitas vezes multiplicado, conversa ainda com as questões que são postas hoje, e o Supremo Tribunal Federal, pelos seus ministros, tem levado a sério este tema, ainda que não em julgamentos como o que agora se apresenta. A questão ambiental posta nestas ações decorre do que eu chamo de uma derivação ambiental pela, também estou apelidando de cupinização constitucional. Eu estou dizendo derivação porque é o que se está passando grandemente neste momento da história em relação às práticas que acontecem em muitos estados no mundo na tomada e no exercício de governos. Procede-se a uma destruição institucional pela cupinização silenciosa e invisível. Há olhos desatentos quanto à dinâmica necessária de atuação democrática e com relação ao meio ambiente, especificamente, as instituições são destruídas por dentro, como cupim, sem que se mostre exatamente o que se passa. Promovem-se políticas públicas ineficientes, ineficazes. Eu chamo a atenção para este processo de destruição que é acentuado nos casos de institucionalização democrática e que eu estou chamando de cupinização democrática. Para o relatório no plenário físico do STF, a ministra Carmen Lúcia. O que acontece nas florestas e na floresta amazônica em grande parte, e aí o momento é de verificar se isto é debitado a alguma política ou não, é que nós temos a manutenção de espaços, de florestas, não mais se destrói a corte raso, como se diz, porque aí nós temos a destruição inteira da floresta, mas nos últimos anos o que começou a acontecer foi a destruição por dentro, por isso eu chamei de cupinização, porque nós temos exatamente este fenômeno de mantém-se as árvores maiores nas florestas, os mecanismos de apuração e de georreferenciamento não atingem essa parte de baixo, o apoio, da Amazônia e o enfrentamento das mudanças climáticas, atinge e destrói esse sub-bosque, nós tínhamos até 2015, isto vai ser explicado seguramente, o DETER-A, agora estamos no DETER-B, que não conseguia enxergar então esses clarões que se faziam pela destruição, por isso é que eu digo que é uma derivação democrática do que acontece nas instituições e que aqui na parte ambiental também vem acontecendo, esta situação é que é posta nessas ações, especialmente na ruição de descumprimento de preceito fundamental número 760. O que se põe em questão é um conjunto de medidas que estariam enfraquecendo, segundo os arguentes, que deixa o IBAMA de pé com a árvore da floresta mais alta, mas que se destrói por dentro enfraquecendo, não dando o número de recursos humanos, o pessoal, os recursos financeiros para que se mantenha a finalidade, para que se atinja a finalidade buscada pela manutenção das condições administrativas e com isso nós temos a possibilidade de chegar pelo que arguem nestas duas primeiras ações, o tipping point, o ponto do não retorno destrói-se tanto que chega uma hora que não adianta mais tomar providências porque já se formulou mal. Como nós podemos chegar ao tipping point ao ponto do não retorno democrático se continuarem a ver a destruição também a formular destruições de instituições mantendo-se a árvore mais alta da floresta, a constituição como a árvore mais alta do direito, mas destruindo-se por dentro. Isto tudo é o que é colocado neste conjunto de ações, nessas duas ações e eu vou julgar em conjunto presidente essas duas ações porque na arguição de descumprimento de preceito fundamental pede-se a declaração de estado de coisas inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal por um conjunto de medidas que foram sendo ou tomadas ou deixadas de tomar, a ação direta de inconstitucionalidade por omissão 54 faz referência à omissão e esta é mais vasta e a segunda se contém na primeira por isso é que por fazer referência na verdade como disse essas ações foram ajuizadas por partidos políticos a ação direta de inconstitucionalidade por omissão é do partido sustentabilidade parece pelo pelo partido pelo rede sustentabilidade e a omissão de descumprimento de preceito fundamental também pela rede pelo PDT pelo partido verde partido dos trabalhadores pelo PSOL pelo partido comunista do Brasil e o que se pede é que sejam aspas reconhecendo-se o estado de coisas inconstitucional adotadas providências no nosso caso seria determinar providências urgentes que são listadas para o aspas equacionamento de graves e irreparáveis lesões a preceitos fundamentais decorrentes de atos omissivos e comissivos da União e respectivos órgãos públicos federais inclusive mediante abusividade administrativa que impedem a execução de política pública existente e há anos aplicada para o combate efetivo de desmatamento da Amazônia legal e a emergência climática basicamente o que se argui é que este que é dito expressamente como desmonte da estrutura que vinha sendo aplicado se deu porque em 2014 foi criado no Brasil o PPCDAN o plano de prevenção e combate ao desmatamento da Amazônia e isto foi alterado em parte não foi cumprido em parte foi substituído aos poucos em algumas fases desde 2013 com acentuação desde 2015 e nos últimos três anos muito mais e este isto que é chamado na ação na petição inicial de desmonte viria basicamente por quatro pontos que são que no resumo de uma longuíssima petição de 147 páginas dos autores na pauta julgamento conjunto a DPF 760 e a D.O. o abandone estou utilizando a palavra dos arguentes o abandono deste plano e a sua substituição e em nenhum momento presidente quero deixar claro nem os arguentes nem o partido autor da ação direta de constitucionalidade por omissão nem a apresentação dos dados da ação como a Missicure ou como especialistas em nenhum momento se afirma que não é que não pudesse deixar de ter mudança de plano claro nada imutável nem que pudesse adotar do outro programa não é isso o que se está dizendo deixou de se adotar um e de cumprir aquilo que estava previsto como objetivo e meta de um com a execução das fases dos planos por outras medidas que ao invés de proteger mais levaram ao que eles apontam como a desproteção então este é o dado e aí teria então primeiro ponto seria exatamente este do estado de coisas inconstitucional abandono e do PPCDAN e a sua não substituição eficiente por outro que propiciasse a mesma ou mais proteção à floresta amazônica em segundo lugar teria havido uma diminuição da fiscalização efetiva eficiente como eu disse há inclusive informações prestadas nos autos no sentido de que continuaram a haver operações de fiscalização e o que eles apresentam é que essas operações eram menores em condições impróprias ou inadequadas ou ineficientes ou insuficientes e portanto a fiscalização também teria pelo menos propiciada que a ecocriminalidade que não é só ambiental ela deriva para outros dados como crimes financeiros crimes tributários crimes enfim esta circunstância seria decorrente exatamente de uma fiscalização fragilizada pelas condutas dos últimos anos em terceiro lugar afirmam ainda que não haveria a execução orçamentária necessária como previsto e nos termos principalmente do que dispõe em parágrafo 10 do artigo 165 da constituição que afirma o dever de executar para prestação do serviço que tenha sido que tenha sido tido como necessário para as pessoas e em quarto lugar afirma-se ainda afirma os argumentos especificamente que não havia mais a possibilidade de se fazer facilmente o acesso com a publicidade a ser dada nos termos da constituição e da lei especialmente da lei de acesso à informação as respostas eram inadequadas as dificuldades muito grandes e com isso com a palavra para o relatório a ministra Carlinhos número grande de pedidos feitos número baixo de respostas ineficiente insuficiente não conclusivo basicamente esta a arruição e o que se contém no pedido também formulado pelos arruentes plenários julgar ações que tratam de supostas ações e omissões da União e da Presidência da República a prevenção ao desmatamento na Amazônia e entidades IBAMA FUNAI e SEMIBIO todos eles dizendo que continua a haver a proteção que as políticas públicas foram apenas alteradas e transcrivi no relatório as passagens mais importantes foram admitidas admitidos a Missicúria do que decorre hoje o pedido inclusive de número grande de sustentações e o que é pedido na arruição de descumprimento de preceito fundamental é que se declare que se reconheça o estado de coisas inconstitucional em matéria ambiental no Brasil e que se adotem algumas providências teve registrado senhor presidente que ainda hoje chegavam pedidos formulados mas não na ação nem pelos autores mas por a Missicúria por pessoas que pessoas e entidades que compareciam para sugerir mais providências o que processualmente nem é admitido ainda hoje recebemos alguns como esses casos o que se pedia na arguição de descumprimento de preceito fundamento na ação direta de constitucionalidade por omissão basicamente era que houvesse o provimento a determinação de provimento de medidas necessárias para se superar o estado de inércia ou de insuficiência de deficiência na produção dos serviços necessários para garantir a proteção do ecossistema basicamente da floresta amazônica portanto como disse o procurador-geral da república se manifestou devo dizer nas seis ações de minha relatoria pela pelo descabimento de todas elas portanto pelo não conhecimento por inadequação da via eleita até mesmo para minha surpresa numa ação de que o próprio procurador-geral é autor houve parecer contra e se fosse superada a questão do conhecimento pela improcedência das ações antes de dar por feito o relatório senhor presidente eu apenas me lembro que durante como eu fiz referência a um dos primeiros a um dos ministros das primeiras composições do supremo eu na na hora que eu vi que o supremo tem uma história de preocupação especificamente com a amazônia o que é algo bem significativo eu fiquei muito machucada por algumas cenas que são trazidas nos autos especialmente pelos pelos arguentes e fiquei me lembrando como nós estamos aqui 108 anos depois da publicação da obra do Alberto Torres a um pouco exercer uma função grave que é esta de ter que conviver com situações que no caso do nosso ministro de sempre ele deve ter visto ou pelo menos no final no início do século passado tanto se fazia referência e eu sou de uma geração que e gostando de poesia escutei como se fosse um Brasil que eu precisava de apenas anotar como tendo existido e como juíza constitucional nunca precisaria de me preocupar que é o verso do Castro Alves que dizia que existe um povo que a bandeira empresta para cobrir tanto em fama e covardia como alegam os arguentes esse Supremo Tribunal Federal pela demonstração que se tem de votos e palavras desde o início do século XX nada mais faz do que garantir que a constituição não seja usada como a bandeira mortalha do direito mas a garantia de proteção do direito incluído aí o direito que interessa a toda a humanidade que é o direito à vida digna pelas condições de proteção ao meio ambiente ecologicamente equilibrado dou por feito portanto senhor presidente o relatório agradeço a vossa excelência ministra Carmen Lúcia pelo relatório ao centro da mesa o ministro Luiz Fouca presidente do STF falará pelo partido verde na DPF 760 a doutora Vera Lúcia da Mota plenário julgar ações que tratam de supostas ações e omissões da União e da Presidência da República na prevenção ao desmatamento na Amazônia ministro presidente Fux o advogado em tribuna cumprimento vossa excelência e aos ministros em cada não vou nominar mas a vice-presidente Alza Weber e a ministra Carmen Lúcia até pelas próprias falas proferidas até agora a questão de seu mês da mulher separada por peças em acrílico peças transparentes das produções intelectuais e da participação da mulher na sociedade não tinha não passou por mim minha cabeça que de fato é um momento de nos colocarmos como profissionais operadores do direito mas também já que estamos resgatando e tocando em assuntos ácidos urgentes eu comparo um pouco toda essa degradação da questão ambiental do planeta com o estado de coisas também da falta de conhecimento de como a mulher trataria destas mesmas questões e fiquei bastante emocionada quando li que o ministro Fuchs e os outros ministros aceitaram a pauta proposta pelas ministras e o nome da pauta da audiência de hoje a pauta verde eu peço vene aqui para dizer que eu represento aqui uma agremiação política que é denominada partido verde mas ela tem um caráter internacional então além desta representação nesta corte também tem a representação que faria uma menção das questões os olhos do mundo estão sobre o Brasil e é bom que a gente é nesta ocasião firme é coloque para fora e obtenha resultados e nos parece nosso país passa por um tempo nunca visto antes é uma crise muito grande tanto do poder executivo e de falar aqui também o congresso nacional e esta pauta hoje verde ela é uma esperança para o planeta então eu não sei se todos os presentes tem noção do marco histórico das questões levantadas e quero elogiar muito toda a fala da ministra Carmen Lúcia e podemos como advogados e devemos nos manifestar dentro de uma maneira um molde que seja compreendido porque eu acredito mesmo verdadeiramente a grande saída e que é urgente é pela justiça e agradeço este tribunal supremo tribunal federal é toda esperança e não é uma esperança é uma esperança de vida a questão ambiental não se vive sem estar em algum lugar e eu não vou ficar aqui e nem posso ser repetitiva mas o primeiro meio ambiente que o ser humano conhece é a barriga da sua mãe então dentro do ventre ele tem um ambiente que tem água que tem nutrientes e que o faz crescer e comparando-se a questão do útero da mulher e tocando na questão ambiental a terra também de uma certa forma arredondada ela tem um atributo feminino e não estou aqui numa fala onde diferencia é bem vindos e o conhecimento ele é assexuado é acessível homens e mulheres tem acesso ao conhecimento agora a questão da leitura e desta oportunidade da pauta verde eu escrevi tanta coisa que não estou lendo nada do que escrevi porque como a fala da ministra me levou para um outro caminho sustentação oral de forma presencial nós trabalhamos muito e eu quero agradecer todos os advogados presentes a troca de ideia agradecer o Fábio Feldman que luta nisso na vida inteira agradecer aos colegas todos que eu não posso nominar aqui se não acabam meus 15 minutos mas foi uma luta árdua e com vontade e acreditando no resultado eu queria cumprimentar também o doutor procurador da república Aras e assim pelas suas obras que eu conheço acho que por exercício da função houve uma questão assim de opinar contra o deferimento dos pedidos que talvez as ações todas tenham se misturado eu não sei aqui é a opinião de jurídica na esfera da advocacia a maioria dos fundamentos permeiam as ações e a junção que foi feita ela é pertinente e a importância e é que eu gostaria de colocar do partido verde nas pautas ambientais e que cobra inclusive um comportamento na esfera internacional então já estamos agora não é só o povo brasileiro que que assiste via internet a tecnologia mas é assim nós fazemos parte do global algorithms o mundo inteiro nos ouve e esta súplica não é só é sobretudo sim mas do povo brasileiro é do ser humano enquanto um pedido universal porque a proporção que o Brasil representa de provimento de vida né maior quantidade de água as florestas esse minério que está enlouquecendo todo mundo os países estão preocupados sim e temos notícias que vem pelos jornais estamos sendo demandados a buscar uma solução conjunta para o Brasil sim mas para o planeta também e ministra Carmen por inspiração na sua fala eu sou eu tive uma convivência com Michel Serre filósofo francês que faleceu há dois anos atrás ele escreveu um livro o contrato natural o contrato natural é um livro que é dever de todos é simples é de uma beleza e ele aponta uma solução que eu quero colocar aqui apenas para que conste e o contrato natural ele vem pós Rousseau que fez a propositura do contrato social e mudou as relações humanas passou a ter o capital valorizado e dentro do ponto de vista social para que não haja fome para que não haja pobreza não existe um outro modelo e aí o Michel Serre entra e propõe sim um novo modelo deve vir para o mundo que seria ele nominou de contrato natural eu nomino de pacto socio ambiental foi feita uma reunião de filósofos sociólogos antropólogos e neste livro Michel Serre diz todo mundo encontrou e queria uma solução mas faltou advogados faltou juristas porque tinha-se um problema como é que num contrato natural como a proposta foi a natureza não ser como é no artigo 225 da constituição federal ela passa a ser sujeito de direito em todas as relações contratuais humanas como é que se resolve ser sujeito de direito é dando voz já existem propostas deste grande pacto e que o Brasil pode ser o grande precursor e Michel Serre neste livro o contrato natural aponta o Brasil como o grande instaurador de um modelo de convivência como foi o contrato social só resta o contrato natural é o que se impõe é solução quando a gente conversa com as pessoas comuns e às vezes os que não tem muito apreço parece uma questão a mim não é confuso de objeto para sujeito de direito muda tudo tudo e o cuidado será outro se não estabelecermos este pacto que pode surgir Brasil para o planeta estamos fadados aí há pouco tempo sim de sobrevivência humana pode acontecer de surgir um outro tipo de ser porque a natureza tem esta capacidade mas é a nossa sobrevivência só se dará se tomarmos uma atitude com é já não é para amanhã não é para a geração futura como disse a ministra Carmen Lúcia nós temos esta capacidade de inteligência de estudo de esforço e sobretudo de amor se a gente não tem um sentimento uma vontade as questões não mudam e não cabe falar de amor aqui no STF a mim cabe cabe e muito e é com muito amor que eu encerro a minha fala é suplicando o conteúdo todo os meus colegas que eu já agradeci complementarão mas a saída a súplica a solução coloco até os a palavra seria pelo amor de Deus nós temos solução vamos a prática muito obrigado agradeço a doutora a doutora a doutora e agora conceda a palavra a direita carmen lúcia para falar pelo requerente partido dos trabalhadores da dpf710 o doutor miguel nova na pauta julgamento conjunto a dpf760 e adeos 54 inicialmente uma boa tarde excelentíssimo senhor ministro presidente Luiz Fux gostaria aqui também de cumprimentar a senhora relatora carmen lúcia ministra rosa viber também relatora da del59 que o partido também para os trabalhadores também é requerente na sessão senhores ministros doutor procurador geral da república meus senhores minhas senhoras colegas advogados gostaria aqui também a silêncio de fazer um breve cumprimento em especial a todas as entidades da sociedade civil que colaboraram com a confecção dessa peça que resultou numa ação densa uma ação que eu tenho certeza que dará um bom debate nesse Supremo Acorte a todos os artistas intelectuais que estiveram aqui em Brasília no dia 9 de março no ato pela terra e com os pacotes de destruição que trataram de diversos temas que estão em pauta aqui no dia de hoje excelência agradeço a gentileza de ter aumentado o tempo de nós requerentes para sustentação oral e prometo que até para contribuir com a agenda da corte serei breve e serei breve porque essa ação demanda urgência e essa urgência excelência não é de nós partidos não é não é dessa corte mas sim de toda a sociedade isso porque excelência estamos chegando perto do chamado ponto de não retorno esse ponto de não retorno ele nada mais é do que um nível de desmatamento que a partir do momento que superado como diz o próprio nome não mais retroagirá e significa excelência que depois de ultrapassado este ponto de não retorno o ciclo hidrológico da Amazônia degradaria a ponto de ameaçar a própria existência do bioma e a manutenção dos serviços ecossistêmicos excelência estudos recentes dizem que a cobertura florestal original da Amazônia já foi degradada em cerca de 19% estudos também dizem que este ponto de não retorno varia entre algo em torno de 20% a 25% estamos muito próximos é assim excelência que é por essas razões da urgência da estação temos que salientar que o Brasil vivenciava ou vinha construindo nos últimos anos um período de redução do índice do desmatamento contudo a partir do ano de 19 e de 2019 vimos esse índice explodir comparando apenas entre 2021 e 2018 percebemos o aumento de 76% do índice de desmatamento quando observamos as terras indígenas e as áreas de conservação este aumento sobe para mais de 130% excelentes como precedido aqui pela diretora Vera temos que concordar caso não haja nenhuma medida para se salvar a floresta a Amazônia o Brasil e todo mundo estará fadado a uma crise ambiental sem precedente na história moderna contudo excelência o que nos traz aqui no dia de hoje a Suprema Corte não é brigar pelo avanço nas políticas públicas não é buscar aprimorar essas políticas mas antes de mais nada infelizmente o que traz o Partido dos Trabalhadores a essa Suprema Corte é impedir o avanço do processo de retrocesso ambiental que está em curso isso porque excelência foi trazido na ação foi muito bem colocado em exordial que a atual gestão do governo federal não só deixou de avançar nas pautas ambientais mas foi sujeito ativo na busca do retrocesso aponta-se aqui alguns dos efeitos alguma das questões alguns dos atos públicos que se impugna nessa DPF tal como a atuação estatal absolutamente deficiente drástica redução da fiscalização e controles ambientais se a gente pegar em dados excelentes só a atuação do Ibama na região amazônica comparando-se 2018 e 2021 houve uma redução de cerca de 80% também houve excelência atos omissivos e comissivos destinados a inviabilizar a implementação do PPCDAM incluindo-se a desestruturação dos órgãos e entidades federais também houve a inexecução do orçamento disponível e congelamento do financiamento da política pública excelência é certo afirmar que nunca se destinou tão poucos recursos e aqueles destinados não foram devidamente executados também ocorreu excelência a adoção de atos normativos destinados a inviabilizar atuação estatal suficiente sobre este ponto memora aqui também de autoria do Pachês Trabalhadores a DPF 747 de relatoria da ministra Rosa Weber naquela ocasião excelências entendeu-se por bem o CONAMA o Conselho Nacional do Meio Ambiente em simplesmente revogar resoluções de proteção sem colocar qualquer normativa em seu lugar a significar um evidente retrocesso social que na visão do Partido dos Trabalhadores muito bem desfeito pela decisão deste Egrégio Supremo Tribunal Federal também ocorreram excelências diversos atos omissíveis e comissíveis atentatórios aos direitos fundamentais a informação e a participação em matéria ambiental bem como a tentativa de extinção branca do PPCDAM é assim excelências portanto que temos por certo que estamos diante de diversas e graves violações a preceitos fundamentais e o que importante trazer que importa trazer aqui é que aprofundando os estudos para poder estar aqui diante de vossas excelências e me preparando para a sustentação oral fiz a constatação que a palavra futuro ou suas derivações aparecem cinco vezes na nossa constituição da república quatro delas é para tratar de pagamentos futuros logo de direito financeiro do ADPF 760 e ADO 54 consta justamente no artigo 225 onde se lê que é um direito de todos o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado bem de uso comum do povo e essencial a sadia qualidade de vida impondo-se ao poder público e a coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações é assim que temos por certeza que o nosso constituinte originário no processo de 87 e 88 que tinha como dever imediato de reestabelecer a democracia em nosso país que tinha obrigações imediatas quando pensou no meio ambiente fez questão de usar a palavra futuro sem o meio ambiente não há vida sem a vida estamos todos afadados afadados ao fracasso e é por isso excelências já concluindo minha manifestação é que temos certeza que a presente ação constitucional ela é urgente ela há de ser imediata mas ela não é só para nós os efeitos não são não serão sentidos apenas por nós mas sim para a construção de um amanhã possível é assim excelências é certo o cenário não é positivo mas temos certeza que há um caminho viável para a sua para o seu retorno e sempre há de haver esperança desde que façamos desde já a nossa parte sendo assim excelências o Partido dos Trabalhadores pede pela procedência da presente arguição dos cumprimentos de preceito fundamental muito obrigado muito obrigado doutor Miguel Novaes pela sua sustentação pelo requerente Partido dos Trabalhadores excelentíssimo ministro Luiz Fux presidente do STF ao centro da mesa na DPF 760 pela requerente de rede de sustentabilidade doutor André Adolfo Lima e também pela requerente de rede de sustentabilidade na DO 54 e pelo Amico Escure a sessão de associação de jovens e engajamento engaja mundo na DPF 760 a doutora Sandra Verônica Curu de sorte cada um dos requerentes que ora assumirão a tribuna terão 15 minutos cada um para a sustentação arom senhor ministro presidente na imagem advogado de pé na tribuna ministra Carmen Lúcia relator homem de pele clara cabelos grisalhos usa óculos de grau e verso interno preto professor procurador-geral professor doutor Augusto Aras cumprimento a todos senhoras e senhoras ministros e ministras e demais advogados advogadas aqui presentes plenário julga ações que tratam de supostas ações e obições da União e da Presidência da República na prevenção ao desmatamento na Amazônia para oferecer alguns elementos que possam auxiliar na formação do juízo de vossas excelências para uma decisão favorável não a rede de sustentabilidade não ao Partido Verde não ao PSB não ao PDT não a nenhum partido político mas a todos os brasileiros e brasileiras que querem que o Brasil volte aos trilhos do desenvolvimento sustentável que querem que o Brasil volte a ser cumpridor da sua palavra em relação às obrigações relativas aos objetivos do desenvolvimento sustentável aos ODS que aliás essa corte já vem assimilando inclusive no seu portal quando acompanhamos as ações diz quais os objetivos cada ação está atrelada cumprimento também essa corte pela criação do observatório socioambiental junto ao CNJ que permite que a sociedade civil inclusive participe trazendo essas questões para a estrutura própria do judiciário porque é de bom costume fazer em casa o que a gente quer que faça lá fora então o tribunal o judiciário trazendo para dentro essas questões o legitima ainda mais para tomar decisões ousadas nesse sentido quero cumprimentar também e pedir licença aqui ao presidente para registrar a presença do deputado Fábio autor do artigo ministros em plenário a quem eu agradeço como cidadão amigo também que me considero deputado Fábio cumprimentar a ex-ministra Isabela e a ex-ministra Marina Silva que não pode estar aqui hoje que junto com nove ex-ministros de meio ambiente compõem um fórum de ex-ministros de meio ambiente que estão lutando para resgatar um legado que não é de nenhum ministério de nenhum governo de governos de direita de esquerda de campos ideológicos absolutamente distintos mas tentando assegurar a evolução do nosso direito e da nossa política ambiental uma das coisas que além de partido político óbvio já é suficiente para legitimar para a ação mas a rede sustentabilidade por exemplo teve aqui eu tive a oportunidade de ser secretário de estado do meio ambiente aqui no Distrito Federal em Brasília entre 2015 e 2018 aqui onde todos nós moramos ou alguns de nós moramos vivemos respiramos bebemos água tivemos a oportunidade de enfrentar a maior crise hídrica da história da capital do Brasil em que o nosso reservatório do descoberto esteve abaixo de 10% fechamos o maior lixão a céu aberto da América Latina acreditem em Brasília na capital do país até 2015 criando construindo galpões de triagem para mais de 2 mil famílias de catadores e catadoras poderem gerar emprego e renda com sustentabilidade liberamos a orla do Paranuá área de preservação permanente área pública para a população carente para toda a população do Brasil de Brasília não apenas aos moradores da orla que estava semi-privatizada digamos assim e o que foi tudo isso nada muito diferente do que a gente pede hoje implementação da Constituição Federal através de políticas públicas e de governos que detêm mandatos para cumprir essa Constituição mérito pouco cumprimento da Constituição e quando a gente fala do PPCDAN que é uma sigla que é muito repetida no meio socioambiental o que é o PPCDAN o que é o plano de prevenção e controle do desmatamento na Amazônia quero trazer alguns elementos aqui porque a beleza do direito está nas teorias nos debates constitucionais conceituais acadêmicos mas também na vida na prática como esse direito é colocado em prática o desafio de fazer com que essa Constituição ganhe vida lá fora para transformar a realidade nossa no rumo que a nossa Constituição estabelece tive a oportunidade de coordenar por um período curto mas intenso um ano e sete meses o plano de prevenção e combate aos desmatamentos na Amazônia entre 2005 e entre 2007 e 2008 e o que que avistamos e o que que pudemos fazer em termos de buscar implementar essa Constituição Federal eu registro até que o PPC dá uma escola viva da distância ainda infelizmente a salva entre o direito e a política em matéria ambiental mas é uma escola viva porque na prática ele colocou os objetivos e os preceitos fundamentais constitucionais ambientais como resultado prático e é o que se agui aqui perante essa corte que faça com que o poder público faça cumprir algo que já aconteceu no Brasil eu vou dizer rapidamente aqui foram 25 milhões de hectares de unidades de conservação criados na fronteira do desmatamento na Amazônia entre 2000 entre 2004 e 2008 reconhecimento de mais de 19 milhões de hectares de territórios indígenas também nessa fronteira ações da Polícia Federal desbaratando o crime organizado ligado à madeireira que é o primeiro passo para o desmatamento as madeireiras como bem disse a relatora ministra Carmen Lúcia entram como cupins e abrem as portas para depois a pecuária que abrem as portas para depois os incêndios e que pasmem depois abrem as portas para o governo vir com propostas de regularização fundiária com uma medida provisória 910 que procurava premiar quem ocupou ilegalmente terra pública e desmatou até recentemente aliás matéria que inclusive está sob exame no parlamento e o que o governo fez em 2007 quando viu que o desmatamento tinha caído por 3 anos consecutivos e detectamos e eu tive que levar essa notícia triste para a ministra 3 anos seguidos de queda do desmatamento em função da criação dessas unidades de conservação dos territórios indígenas e da ação da polícia antevíamos um novo aumento do desmatamento entre 2007 e 2008 véspera de ano eleitoral não sei se os senhores e senhoras sabem mas ano eleitoral na Amazônia caminhão toreiro é palanque eleitoral o que um governo poderia ter feito ano eleitoral já derrubamos 3 anos seguidos o desmatamento poderia ter deixado para o ano seguinte vamos passar as eleições retomar o plano de prevenção e combate ao desmatamento no ano seguinte não foi esse o comando o comando foi faça-se o que for possível e estiver ao alcance do governo para cumprir a constituição federal reverter o quadro de tendência de aumento do desmatamento e reduzir o desmatamento na Amazônia como manda a constituição e como foi o nosso compromisso reunimos durante 3 meses vários ministérios no âmbito da comissão interministerial do plano de prevenção criada por decreto ministério da agricultura ministério do desenvolvimento agrário ministério de meio ambiente ministério da defesa ministério do planejamento IBAMA ICMBio FUNAI e em menos de 3 meses foi produzido e publicado um decreto que organizou a segunda fase do plano de prevenção e combate aos desmatamentos que foi implantada com apenas 4 medidas e eu estou trazendo isso aqui para mostrar que na verdade o que nós estamos pedindo no mínimo faça-se o que já foi feito não tem nada de muito novo por se fazer claro pode melhorar pode mas o Brasil já aprendeu e o Brasil já praticou e o Brasil já colheu frutos disso 4 simples medidas uma definiu áreas prioritárias de combate ao desmatamento Amazônia tem mais de 900 municípios resolvemos atuar em 36 5% dos municípios responsáveis por mais de 50% dos desmatamentos na Amazônia ato seguinte instrução normativa do INCRA recadastramento fundiário nesses 36 municípios críticos quem estava legal tudo ok quem não estava legal não teve o seu CCIR cadastro fundamental para vender imóveis revalidado ato seguinte comissão de valores mobiliários CMN perdão comissão de monetária nacional edita resolução do Banco Central limitando crédito para proprietário rural ilegal na Amazônia que tinha desmatamento multado e embargado porque existia e ainda existe uma correlação entre crédito público e desmatamento ilegal na Amazônia por fim todo um procedimento com o contraditório garantido para embargar essas áreas desmatadas ilegalmente e portanto não retirar a expectativa de lucro do desmatamento tudo isso feito em seis meses aplicado em outros seis meses e como diz o ditado popular quem planta colhe reduzimos em 85% o desmatamento na Amazônia entre 2004 e 2013 isso na média significa algo em torno de 20 bilhões de árvores que deixaram de ser derrubadas ao longo desse período e assim para dar mais algumas dimensões uma árvore emana bombeia para a atmosfera entre 500 e mil litros por dia nós estamos falando de 7 trilhões de litros de água por dia que a floresta essa floresta que deixou de cair emanou para a atmosfera se a gente puser isso em números de carbono 5 bilhões de toneladas de carbono deixaram de ser emitidas na atmosfera e isso foi a maior contribuição histórica de um país para toda a implementação da convenção de mudanças climáticas no período se colocarmos valores econômicos nisso nós estamos falando em 250 bilhões de reais só em toneladas de carbono e se fôssemos ter que reparar recuperar essa área degradada seria algo em torno de 110 bilhões de reais para a recuperação dessa área degradada nós estamos falando quase que de um plano da previdência de uma reforma da previdência que o plano de prevenção e combate ao desmatamento pela redução dos desmatamentos pôde digamos assim salvar no nosso patrimônio natural é mais números são números e o que a gente está falando aqui não são exatamente de números mas são de vidas humanas de direitos humanos de direitos da biodiversidade direitos dos povos indígenas direito a um futuro digno para os nossos filhos para as nossas filhas filhos e filhas de todos nós aqui netos e netas e portanto o que se pede aqui aliás não por acaso quero só registrar também pedir licença um trabalho maravilhoso de uma das ONGs aqui presentes que vai fazer sustentação chama-se Alana coletou mais de 400 desenhos de crianças no Brasil inteiro que foram protocolados aqui no Supremo Tribunal Federal pedindo para que tomemos aqui uma decisão mostra alguns desenhos a altura do Brasil gigante pela própria natureza desenhos em folhas brancas vários desenhos muito bonitos redações petições feitas à mão por crianças achei isso muito bonito e pedi licença para poder trazer isso aqui portanto o que se quer aqui é no mínimo o que já foi feito com atualizações com adaptações mas não menos do que já foi feito há relatórios públicos inclusive no site atual se os senhores entrarem no site do Ministério do Meio Ambiente hoje tem as avaliações das três fases do plano de prevenção ao combate ao desmatamento dizendo que foi bem sucedido e que deve ser continuado então por essa flagrante inconstitucionalidade pelo estado de coisas inconstitucional pela omissão do governo tudo isso bem retratado na argüição e já trazido pelo relatório da ministra Carmen Lúcia que vimos aqui demandada essa Suprema Corte que resgate o que já foi considerado o maior programa ambiental deste país e quiçá do planeta reconhecido internacionalmente por todo o planeta que é o nosso plano de prevenção e controle dos desmatamentos na Amazônia e que Deus nos ilumine a todos e a vossas excelências para que reencontremos pela via do judiciário infelizmente pela via do judiciário mas felizmente temos o judiciário para recorrer para retomarmos o rumo do Brasil democrático justo sustentável cumpridor da sua Constituição na Amazônia e julgamento conjunto ADPF 760 e ADO 54 dentro do Brasil e pela humanidade de responsabilidade para com as nossas crianças artigo 227 da Constituição que inclusive fala de meio ambiente também e pelo nosso patrimônio nacional que é a nossa floresta amazônica muito grato pela oportunidade muito obrigado doutor André Rodolfo Lima que sustentou pela rede sustentabilidade agora também falará pela rede sustentabilidade na qualidade de amicus curia na DO 54 e na DPF 760 a doutora Sandra Verônica Curu senhor ministro presidente senhora ministra relatora carmen lúcia senhora ministra rosa bebe senhores ministros senhor procurador geral da república senhores advogados senhores servidores senhoras e senhores na verdade na verdade eu estou aqui falando pela rede sustentabilidade na ADO 54 Sandra Verônica e na ADPF 760 pelas ONGs inicialmente eu gostaria de agradecer e agora estou falando na ADPF 760 em nome das ONGs que integram o polo ativo da presente demanda pela sensibilidade dessa colenda corte que ao constatar a importância dessas diversas ações ambientais para o futuro do nosso país e do nosso planeta priorizou-as colocando-as na pauta de hoje estamos vivendo uma situação inédita e sem precedentes na democracia brasileira desde 1988 como recentemente escreveram Ingo Sarlet e outros as maiores contribuições brasileiras à emissão de gases do efeito estufa são derivadas do desmatamento portanto falar de proteção da Amazônia é falar de proteção climática é preciso lembrar que a Constituição Federal de 1988 realizou uma mudança paradigmática em relação às cartas anteriores ao transitar de um direito inspirado na ótica do Estado para um direito focado na cidadania também procedeu um alargamento dos direitos e garantias incluindo no rol dos direitos fundamentais não apenas os civis e políticos como também os sociais dessa forma previu além dos direitos individuais direitos coletivos e direitos difusos os direitos e garantias fundamentais passaram a projetar-se por todo o universo constitucional servindo como critério interpretativo de todas as normas do ordenamento jurídico brasileiro o meio ambiente sadio e equilibrado de que trata o artigo 225 da Constituição Federal é essencial para a concretização do direito à vida e à saúde de todas as espécies vivas existentes no planeta com especial destaque para o ser humano entretanto desde a instrução do atual governo da república temos assistido a uma drástica redução das normas de proteção ambiental a regularização fundiária de áreas rurais amazônia legal terras indígenas e terras quilombolas foi transferida para o ministério da agricultura pecuária e abastecimento a competência relativa a florestas públicas passou a ser exercida em articulação com o ministério da agricultura pecuária e abastecimento junto a DPF 760 e a DO54 plenário julgações que tratam de supostas ações e omissões da União e da Presidência da República na prevenção do desmatamento da Amazônia bem como a condução da respectiva política nacional e as negociações internacionais sobre o tema esse enxugamento das atribuições do Ministério do Meio Ambiente sem dúvida abriu caminho para o desmonte de políticas públicas ambientais nucleares como por exemplo a competência para o combate ao desmatamento as queimadas e a desertificação resumindo com as políticas públicas ora implementadas e aquelas que se propõe a implementar as emissões do Brasil estarão hoje 27% maiores do que em 2005 e 32% maiores em 2030 ou seja as metas é que o país se comprometeu ao firmar o acordo de Paris ratificado em setembro de 2016 não serão cumpridas é imperioso o reconhecimento de deveres estatais de proteção climática derivados diretamente do artigo 225 da Constituição Federal de 1980 e não se diga que não cabe ao Poder Judiciário escolher quais políticas públicas são mais adequadas para a concretização desses direitos porque não é disso que se trata e sim de direitos fundamentais que estão sendo sistematicamente desrespeitados de direitos fundamentais que vem sendo drasticamente reduzidos e violados em flagrante descumprimento ao dever fundamental de garantia ao meio ambiente sadio e equilibrado e não existe qualquer violação ao princípio da separação de poderes pois o que está sendo postulado é o mero controle de constitucionalidade da atividade estatal e acima de tudo que se proceda a execução de uma política pública existente e em vigor que hoje se encontra completamente abandonada nenhum dos pedidos contidos nesta ação implica em qualquer tipo de inserção do poder judiciário na esfera de competência administrativa em outubro de 2018 só para dar um exemplo uma corte de apelação holandesa manteve decisão proferida em 2015 pelo tribunal distrital de Haia que determinara que o governo tomasse medidas imediatas para atingir o nível mínimo de redução de 23% das emissões até 2020 como havia sido estipulado foi o processo Urgenda Foundation e cerca de 900 cidadãos contra o governo dos Países Baixos a corte afirmou que a incerteza em torno do objetivo de 2020 era grande e que havia risco de que a redução ficasse abaixo da meta o que seria inaceitável recentemente em 2021 o tribunal constitucional federal alemão no julgamento do caso Neubauer e outros versos alemanha reconheceu a violação aos deveres estatais de proteção ambiental e climática no âmbito da lei federal sobre proteção climática a qual teria distribuído de modo desproporcional entre as gerações presentes e gerações mais jovens e futuras o ônus derivado das restrições e direitos fundamentais em especial ao direito à liberdade decorrentes da regulamentação das eleições da união e da presidência da república na prevenção ao desmatamento da amazônia para a sustentação oral possui uma dimensão inter ou transgeracional a qual deve ser protegida pelo estado e que se expressa por meio de garantias intertemporais de liberdade está fora do alcance das decisões políticas disposto sobre questões que conduzam a um retrocesso na proteção ambiental pois sem um ambiente saudável não há vida ou pelo menos não há vida com um mínimo de qualidade como exige o artigo 225 da lei maior a dimensão ecológica dos direitos fundamentais é inerente ao princípio da dignidade da pessoa humana ou seja é premissa ao exercício dos demais direitos fundamentais o Brasil tem um compromisso constitucional não só com as presentes gerações a solidariedade contida no artigo 225 caput da lei maior é intergeracional é preciso que seja garantido também às crianças e aos jovens e àqueles que ainda virão um patamar de equilíbrio ecológico que lhes garanta o direito à vida e à saúde e o respeito aos seus direitos fundamentais citando novamente Ingo Salet e outros proteger a Amazônia é proteger direitos e interesses tanto das nossas crianças e adolescentes quanto das gerações futuras a Amazônia também pertence a eles os serviços ecológicos por ela prestados como a regulação do clima são essenciais às suas vidas em condições dignas e ao exercício de seus direitos fundamentais agora e no futuro em relação a DO a DO perdão 54 quero dizer que nela foi pedida execução integral do orçamento dos órgãos ambientais contratação de pessoal para as atividades de fiscalização ambiental na Amazônia e apresentação de plano de contingência em relação ao primeiro item do pedido é incontroverso que desde janeiro de 2019 os requeridos jamais executaram o orçamento integral dos órgãos ambientais mais especificamente no ano de 2020 em relação a 2019 houve uma queda de 56,5% no orçamento discricionário da União destinado ao Instituto Chico Menos de Conservação da Biodiversidade e de 32,5% para o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente em 2020 o Ministério do Meio Ambiente recebeu pouco mais de 3 bilhões de reais entretanto gastou apenas 0,4% das verbas orçamentárias destinadas a políticas ambientais ou seja 105.409 reais dos 2,6 milhões destinados a educação ambiental foi gasto 0,1% ou seja 4.300 reais das verbas destinadas ao cumprimento de metas relativas ao clima 253 milhões ou seja 2,2 que era de 253 milhões foram gastos 2,5% ou seja 6.363 reais em 2021 o Ministério do Meio Ambiente teve o menor orçamento das duas últimas décadas com apenas 1,72 bilhões de reais destinado ao MMA ao IBAMA e ao SMMVU isso significa uma redução de 27,4% para fiscalização ambiental e combate a incêndios segundo dados do Observatório do Clima na série histórica desde o ano 2000 o montante autorizado nunca foi menor do que 2,9 bilhões em valores atualizados pelo IPCA apontou ainda o Observatório do Clima que a atual administração aprofundou em 2020 o desmonte das estruturas de proteção socioambiental do Estado brasileiro eliminando regulamentações e abdicando da gestão ambiental e acrescentou que o corte de recursos se soma a medidas como a flexibilização do controle da exportação de madeira o loteamento de cargos nos órgãos ambientais com policiais militares e a proposta de extinção do Instituto Chico Mendes dessa forma os valores alocados no orçamento público ao Ministério do Meio Ambiente ao IBAMA e ao CMBIL e a outros órgãos federais vinculados ao MMA vem sendo objeto de redução ano após ano tornando praticamente inviável a atuação dos agentes públicos na área ambiental e o cumprimento das metas que o Brasil se comprometeu a cumprir no cenário internacional se é certo que os gastos públicos governamentais ambientais não aumentaram desde 93 é possível afirmar que desde a posse do atual chefe do executivo federal eles vem sofrendo uma queda bastante significativa a tal ponto que no orçamento de 2021 foram os menores na previsão orçamentária dos últimos 20 anos em 2020 o governo federal através do decreto 10.341 transferiu a coordenação das ações de fiscalização de delitos ambientais dentro das unidades de conservação federais em terras indígenas áreas devolutas e de fronteira para o Ministério da Defesa esvaziando assim a atuação do CMBIL tal fato ocorreu quatro semanas após a exoneração do diretor de proteção ambiental do IBAMA responsável por uma mega operação contra o garimpo em terras indígenas no mesmo ano foi noticiado que os dados sobre queimadas e incêndios forestais no Brasil tradicionalmente monitorados e divulgados pelo INPE Instituto de Pesquisa Dispanciais vinculados ao Ministério da Ciência e Tecnologia passariam ao controle do Instituto Nacional de Meteorologia subordinado ao Ministério da Agricultura com isso o processo de fragilização que o INPE já vem sofrendo há alguns anos tornou-se maior por outro lado é patente o fato de que o Ministério da Agricultura está fortemente ligado aos ruralistas o que influi na fidedignidade dos dados divulgados segundo dados da plataforma de inteligência artificial do IMAZON o último ano do atual governo pode trazer um novo recorde no desmatamento da Amazônia 15 mil quilômetros quadrados dos quais 6 mil deverão ser suprimidos no Pará que é historicamente líder na conversão de floresta este recorde será o maior desde 2006 quando foram destruídos 14,3 mil quilômetros de floresta como já foi dito um dos perigos maiores desse aumento desenfreado é o chamado ponto de inflexão ou ponto de ruptura a partir do qual não será possível recuperar a vegetação que será transformada em uma savana os pesquisadores apontam que tal ponto será atingido se 20 a 25% da extensão original da floresta for desmatado sendo que atualmente a perda oscila entre 16 e 19% eu teria outras coisas a dizer mas meu tempo acabou então agradeço imensamente a vossas silências em nome de todos todas as ONGs plenários julgações que tratam de supostas ações e omissões da União e da Presidência da República na Prevenção ao Desmatamento na Amazônia e peço que as ações sejam julgadas inteiramente procedentes muito obrigado agradeço a manifestação dos requerentes com a palavra sua excelência ministro presidente da STF como parte como amicoscúria temos ainda uma série de sustentações orais mas essa é disso que os ministros têm o seu horário de audiência nesse momento então eu vou suspender a sessão pelo tempo regimental de 30 minutos para que passamos nossas audiências depois então retornamos ainda com algumas inúmeras sustentações as ações que as ações